Tanto que ele faz sucesso com uma mãe, né? Com você, né, amor? Com a mãe, eu fui assistir, né? E aí? No último ensaio. Antes da peça estrear. Antes da peça estrear, eu fui assistir. Eu tô sentada aqui, ele ali. Daqui a pouco, ele tá falando, tá falando. Aí ele vira e fala, você tá doendo minha cesariana. Eu falei, até isso? Porque toda vez que eu tinha uma coisa, eu dizia, para que minha cesariana tá doendo. E doía mesmo? Uma porra nenhuma. Porra nenhuma. Fazer firula. Fazer um show, chamar atenção, né, dona Déia? Eles pensam que doía, até hoje. Ela, Juju, pensa. Vai saber agora que não. Vai saber agora, Juliana. Aí, quando a dona Déia disser, minha cesariana, você fala, mãe, porra nenhuma. E aí, eu falei, gente. Aí eu falei, gente, isso vai acontecer. Você sentiu que ia ser um sucesso? Mas sucesso não. Não? Você achou que não ia ser? Claro que não. Eu me vendo ali, assim, de bob na cabeça, que eu boto bob, por causa dos três filhos. Já há anos. Inclusive, você não colocou, né, o fone para não amassar o cabelo, né? Ah, para não amassar o cabelo. Não, é. E porque a virginiana é muito autocrítica, né? Então, da mesma maneira que você não quis colocar o fone para não amassar o cabelo, imagina estar se vendo numa peça. Óbvio. A senhora ia pensar, não vai dar certo, que graça eu tenho, não é? Eu falei, meu Deus do céu. Quase morri. Quase morri. Cara, e é muito emblemático, assim, né? Ele ter interpretado a senhora e transformado a vida dele e de todos a volta dele, né? Mas ele era uma mãe, não era? Nossa. Eu nunca vi uma outra coisa a não ser uma mãe. Eu também nunca vi. É engraçado, né? Eu lembro que eu assisti no Cândido Mendes a primeira vez. Era Cândido Mendes, não era? Cândido Mendes. Que era pra poucas pessoas mesmo, ainda não era. Quase que a Globo inteira lá. É, todo mundo ia. Era uma coisa que a classe, né? Comentava, tem que ver aquele menino, tem um menino novo e tal. E depois que foi tomando uma proporção, assim, imensa de números e tudo. E é muito genuíno ver, assim, que a grande matéria-prima pro sucesso e pro trabalho dele tava dentro de casa, era a mãe dele. Então, quando ele foi, e ele sabia que eu cantava, cantei na noite, 30 anos, ele sabia que eu gostava, ele falava, na cabeça dele, ele dizia assim, a minha mãe tinha vontade de ser artista, né? Sim, você foi. Mas não tinha como. Aí, não, mas ele queria que eu fosse uma Ivete Sangalo. Um dia ele falou assim, eu queria que, poxa, você que tinha vontade de ser Ivete Sangalo, eu falei, já imaginou eu gorda cantando poeira? Vou lá, vai quebrar. Ô, Dona Déia, mas o... Não dava, mas quando a gente foi fazer o show do filho da mãe, eu falei pra ele assim, ele chegou em casa e fez assim, mãe, me dá seu caderno, autoritário, os dois, tá? Autoritário, mandou, de hoje eu penso que é minha mãe. Mas quem será que eles puxaram? Pois é, quem será? Ah, vizinho. Que loucura, né? Que uma loucura louca. O porteiro, o porteiro William. O William, puxaram o William. É o porteiro, puxaram o William, com certeza. Aí, ele chegou lá em casa os dois, mãe, me dá seu caderno de música. Eu falei, por causa de quê? Não, quero escolher umas músicas aqui. Eu falei, mas pra quê? Você vai cantar? Ele falou assim, não, você que vai cantar comigo. Eu falei, o quê? Não vou, nem morta. Foi assim que ele te falou. Ah, não foi um projeto que ele tava elaborando, conversou com você. Não, não, na cabeça, não. Ele chegou, pegou as músicas, ele escolheu as músicas, que eu cantava, nada disso. O projeto já tava feito, ele só não enfregou. Tudo na cabeça dele, mas ele falava tudo pra Zé Ricardo. Claro, que é o produtor, né? Que é o produtor musical, é. Aí, vamos lá no Zé Ricardo. Eu falei, Paulo Chá, olha só, eu não decoro o texto, eu esqueço, eu sou desfocada. Não adianta, tá? Aí, nós fomos. Chegamos lá, primeiro ensaio, os músicos. Gente, foi surreal, tá? De bom ou de ruim? Não, foi de engraçado. Os músicos, eu aqui com o microfone. Ele, aí ele vira, parou de tocar a primeira música, que já sabia o tom. Aí, patati, patatá. Aí, ele virou e falou assim, vira pro cara e fala assim, dá o tom aí, viado. Porque ele falava, dá o tom aí, viado. Ele falava sempre assim. É, sempre falou, sempre sobrou, sempre falou. É, sim. Aí, eu falei assim, Paulo Gustavo, como é que você chama o homem assim? Aqui, ué, mas ele olhou. Olha lá, tá dando tom. Eu falei, para com isso, Paulo. Eu, sem graça, porque eu não tava no meio. No seu ambiente. Aí, eu falei, aqui não tem nenhum viado, não, Paulo Gustavo. Ele falou assim, como é que você sabe? Aí, eu falei, é uma piada. E eu, na mesma hora, eu falei assim, porque eu já peguei todos. Eu vi. Eu vi tudo no documentário. Aí, ele falou, até ele, ele era Linhares, que é gordão, assim, comigo. Eu falei, ele não ficar de logística. Essa foi a primeira piada do show. Gente, veio naturalmente. Aí, as piadas vinham durante os ensaios. No dia a dia dos ensaios. Nunca teve diretor, nunca teve texto, não tem nada disso, filho da mãe. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo o que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais, eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. E aí